Então, pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, velho, de World Truck Simulator. Vocês lembram aí, mano, que no vídeo passado, pra quem assistiu, viu, que eu comprei um caminhão novo. Só que aí eu não pude testar ele, por quê? Porque eu já tinha uma viagem aberta, tá, mano? Eu tenho que terminar essa viagem pra começar outra com um novo caminhão. E aqui está, mano, um novo caminhão que eu comprei aí no vídeo anterior. Mas, velho, olha só, velho, esse caminhão aqui, mano, eu já vi a interna dele, tá, assim, que eu entrei no jogo e, mano, é muito top a interna desse caminhão aqui. E eu, velho, eu tô achando que ele também anda mais do que o outro, que só pegava 100 por hora, tá, mano? Os caminhãozinhos aí que eu tava comprando baratinho. E, velho, olha só a interna aqui desse caminhão, mano, bem da hora aí, bem mais melhor que os outros, tá? E, velho, é o seguinte, hoje, mano, eu vou começar aqui uma viagem do zero, tá, velho? Se liga, vamos ligar aqui o caminhão pela primeira vez. Ligamos aqui, mano. Aqui, aqui tá tudo novo, mano, se liga aqui, ó, estado de ódio, tudo novo aqui. E, mano, logo após a intro, a gente vai começar essa bagaça. Beleza, pessoal, iniciamos aqui, olha só o barulho. Nossa senhora, eu espero que esteja saindo aí um barulho bom pra vocês, deixa eu ver. É isso mesmo, mano, tá top aqui. Agora, mano, vamos sair aqui, ó, com o caminhão pela primeira vez, se liga. Sair aqui, ó. Nossa, velho, eu já sentei a pressão já, hein? Se liga, ó. Ó, ele dá um salto, mano, ó. Que da hora, mano, que da hora aqui o novo caminhão. Gostei aqui, ó, e a interna dele é bonita, mano. Quando eu comprei, eu achei, nossa, o volante dele é feio, velho. Mas não, vendo agora, velho, vendo agora, eu vi que é diferente aqui e é bem da hora, hein? Gostei desse caminhão novo aqui. Beleza, mano, agora vamos pegar aqui um frete, se liga, frete, mano, é viagem. Ó, dessa vez, velho, eu vou carregar madeira para São Paulo, mano. Nossa, é uma viagem aí da hora, tá? Perto até, mano. Vale aí 19 mil. Eu vou aceitar, tá, pessoal? Vamos lá, ó, levar madeira. Agora, o que é que a gente vai fazer? Mano, vamos buscar aí nossa carga. Ela tá ali. Nossa carga, pessoal, ela tá aqui dentro. Vamos dar ré aqui e voltar e pegar ela, tá, pessoal? Deixa eu dar ré aqui e ver aonde que essa carga ficou, velho. Aí. É lá atrászão mesmo. Então, beleza, então. Então, vamos lá, mano, buscar a carga que ela tá lá atrás. É isso, vamos lá, ó. Nossa, que da hora, mano. Vamos aqui, ó. Ela tá aqui, quer ver? Tá, isso mesmo, mano. Vamos carregar madeira para São Paulo. Que da hora, velho. Vamos posicionar aqui nosso caminhão pra gente engatar, né, essa carga, velho. Se ligou lá o retrovisor lá. Top. Vamos dar ré agora. Beleza. E, mano, vamos lá, vamos engatar aqui essa carga. E vamos ver se eu sou bom caminhoneiro mesmo, mano. Pra quem me conhece, sabe, velho, que eu só jogo jogo de carros pequeno. Carros esportivo. E, mano, caminhão não é a minha praia, mas eu tô aqui, ó, desenrolando. Se liga, se liga, se liga, ó. Ó. Vamos lá, vamos lá. Da hora, mano. Consegui aqui certinho. E agora... Vamos seguir aqui a viagem. Nossa, mano, agora pesou. Olha. Agora eu senti o peso da carga, mano. É isso, vamos lá. 27 mil quilogramas, tá, pessoal? A carga, mano, se eu não me engano. É isso. Agora vamos sair aqui, ó. Tá vindo nenhum carro de boa. Vamos sair aqui, mano. E vamos ver como é que a carga tá se saindo ali, ó. Muito, muito grande, velho, essa carga. Muito grande mesmo. Mas aí, se liga. Não vamos abusar muito do caminhão, tá? O caminhão é novo, velho. Vamos aqui andar dentro dos conformes e tal. E já são o quê? 6 horas da tarde, velho. Tá escurecendo. E, mano, já vamos pegar a estrada à noite já. E é isso. Quantas marchas tem esse caminhão, velho? Deixa eu ver, ó. 9, 10... Nossa, tem mais de 10. É isso. Então, beleza. Vamos andar aqui de boaça. Tá certo aqui, ó. Pra ir pra próxima faixa aqui, ó. Da hora. Perfeito. Mano, vamos embora. E é pra São Paulo que a gente vai, né? Sorocaba, São Paulo. É isso mesmo, mano. E agora, ó. Vamos ligar aqui o farolzão. Se liga. Nossa, clareia tudo, mano. Que da hora. Esse novo caminhão, velho. Foi a melhor aquisição aqui que eu fiz, mano. Se liga. Tamo aqui a 70 km por hora. Talvez minha câmera possa estar tapando ali, velho. Mas eu vou tentar... É isso. Na edição, eu vou tentar evitar que minha câmera tape ali a velocidade. Mas é isso, mano. Olha que da hora, velho. Estamos aqui a 90 km por hora. Esse caminhão realmente corre, mano. Foi uma boa escolha aqui eu ter pegado esse caminhão, hein. Essa carreta, velho. E olha a carga ali balançando. Se liga lá no retrovisor. É isso, mano. Detalhe. Eu vou até dar uma paradinha aqui. Calma aí. Vou dar uma paradinha aqui, mano. Por quê? Porque eu esqueci de regular aqui meu personagem aqui no banco. Vamos parar aqui, ó. Se liga. Beleza. Vamos andar aqui devagarinho, mano. Porque eu quero que o caminhão vá andando. E eu vou regulando aqui, ó. Botar o personagem mais pra trás aqui, ó. Se liga. Bem pra trászão mesmo. Bem pra trászão mesmo. É isso, ó. Vamos levantar um pouco. Da hora, pessoal. Da hora. Aqui tá perfeito, mano. Agora, ó. Vamos acelerar. Se liga. Agora vai, ó. Nossa, mano. E o da hora é que dá pra ver o retrovisor, tá? O outro ainda precisava olhar, tá, pessoal? Esse não. E o retrovisor já tá aqui na minha tela. Da hora. Ó, tá vindo um carro ali. Vamos esperar ele passar pra gente entrar na faixa. Vamos lá, vamos lá. Pô, mas pior que ele tá vindo lento. É uma BMW, mano. Que da hora. Essa é uma M3, velho. Eu acho que é, hein. Mas beleza. Vamos lá. E é isso, mano. Vamos seguir aqui em viagem. Se você gosta de jogos de caminhão, pessoal. Já vai aí deixando o seu like. Já vai se inscrevendo aí no canal, velho. Que eu também, mano. Tô começando a gostar. E realmente é muito da hora aqui a experiência, velho. Tudo. E é isso, mano. Vem comigo que o vídeo vai ser top. Assiste até o final aí. E é isso, mano. Agora vou mandar aquele boasso. Eu tô ficando com sono, tá? Meu personagem já tá com sono ali, velho. Eu tenho que parar em um post aí. Logo, logo, mano. Pra gente conseguir dormir, tá, pessoal? E se a gente dormir na estrada, mano. Pode acontecer aí acidente. E é isso. Já fiz o quê? Passagem aqui. Da hora. É isso, mano. Ó, ainda bem que tem... Será que é um lugar de parar ali na frente, velho? Vamos lá, vamos lá. Acho que eu passei, mano, por esse lugar aqui no vídeo anterior, mano. Agora eu tô pegando aqui e voltando. Opa, olha a PRF ali, ó. Vamos reduzir aqui, mano. Vamos reduzir. Ó. Eita, eu tô reduzindo marcha, velho. Vamos lá, mano. Acelera agora, hein. Passou pela PRF, mano. Epa, ó. Se liga. Toma. E é isso, mano. Ó. Agora vamos ligar aqui o farol alto. Clareia tudo, mano. Clareia tudo mesmo. É isso. Nossa, agora eu vou parar de falar um pouco, tá, pessoal? Porque, mano, minha garganta aqui já tá começando a coçar, já. É isso. Olha só os reflexos aí dos farol alto na minha cara. Vamos reduzir marcha aqui, mano, que o caminhão morreu, tá? Mas também, velho. Eu ganhei 27 toneladas, mano. É demais pra esse caminhãozinho. Então, beleza. Vamos lá. E, velho, eu tenho que parar num posto urgente, mano. Senão eu vou acabar dormindo. E é isso. 8 horas da noite. 8h40. E, ó. Tá perdendo força aqui, mano. Mas, beleza. É isso mesmo. Normal aqui. Ainda bem que não tem nenhuma curva lá na frente. Então, a gente pode deixar embalar, ó. Deixa embalar aqui, ó. Vai embora. Ó. Só tem 10 marchas, tá, mano? Eu tento passar aqui pra próxima marcha e não vai, tá? Mas, beleza. Pelo menos aqui é um pouco mais forte que o outro, mano. Dá pra ver que ele pega bem mais velocidade mais rápido aqui do que o outro antigo que eu tinha. E é isso, mano. Agora estamos passando aqui pra Pelotas e Porto Alegre. Beleza. O freio aqui, mano, acabou. Mas, beleza, né? Tranquilo. Fizemos aqui a curva. Agora acelera. Da hora. Perfeito. Agora, mano, só seguir viagem aqui. Viagem noturna. E é isso. Muito bom. E nada de um posto, tá, pessoal? Nada de posto. E agora, velho, tô ferrado. Se eu dormir na estrada, velho, vai dar ruim. Eu não tô ligado se tem como dormir no caminhão, mano. Eu não tô ligado ainda. Comenta aí se é possível dormir no caminhão. Mas, velho, tô ligado que a gente só pode dormir em um posto ou ir a algum lugar de pousar, entendeu? Mas é isso. Mas é isso. Vamos embora aqui. Dando aí o máximo do caminhão pra gente fazer aí um vídeo rápido. E é isso. Se você liga, embalou aqui, ó. E agora foi. Que da hora, hein? Beleza, ó. Sem tirar o pé. Sem tirar o pé. Embalou. Chegou na subida. Subiu de boa. E é isso. Vamos reduzir aqui, mano. Que a gente não sabe se a gente vai ter que entrar em algum lugar ou não. Vamos ultrapassar aqui, ó. Porque os carros são muito lentos, tá? E é isso. Vamos reduzir marcha pra pegar mais velocidade. E é isso. Mano, muito top aqui. Agora vamos direto pra Pelotas e Santa Maria. E de lá, velho, a gente vai chegar em São Paulo, tá, pessoal? Se liga. Canoinhas, é isso. Mano, vai demorar bastante essa viagem. Se pá, eu vou ter que fazer aí dois vídeos pra concluir ela, tá? Mas é isso, mano. Muito bom aqui. Olha a curva. Nossa, velho. Vai tombar, mano. Qualquer coisinha eu já sinto que tomba, mano. Nossa, velho. É isso, ó. Agora, mano, chegou a hora aqui, ó. Declive, tá, pessoal? Um trecho aí de declive, velho. A gente tem que tomar bastante cuidado aqui. É declive subindo. Ah, tô ligado. Eu passei por essa zona aqui, mano. Quando eu tava indo pra lá. Pra Santa Maria, tá? Da onde a gente tá voltando. Eu passei por aqui, mano. Praticamente eu fui e vou voltar agora, tá? É isso. Ó, o caminhão não sobe. A gente tem que reduzir aqui e ver. Sexta marcha não sobe também. Quinta. Quinta sobe. Subindo aqui de quinta marcha, pessoal. Vamos subir a 20km por hora. Meu personagem vai dormir, mano. Eu não sei o que fazer agora, pessoal. O som tá batendo aqui. Eu tô subindo um declive aqui, mano. Mas, olha só a lentidão. Por quê? Porque é muito pesado aqui, velho, a carga. 27 mil quilos, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, agora sim. Era só uma subidinha de leve, tá, pessoal? Mas deu certo aqui, ó. Ó, um ônibusão viajando aqui no turnamento também. É isso. Aqui fala que tem perigo, mano, de atravessar animais. Mas até agora eu nunca vi nenhum animal aqui passando na rodovia, tá? E é isso. Olha só essa curva, mano. Temos que reduzir aqui bastante aqui pra conseguir fazer essa curva. Olha só. Já teve um engarrafamento aqui. Ué! Ué! Vamos lá, vamos lá. Ih, pessoal. Sobe. Mano, e agora? O que é que eu faço com esse carro, velho? Ó, tá vindo carro ali. Eu não posso ultrapassar agora. Calma aí. Segurar aqui o freio. Agora ele anda. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, mano. Vamos lá, vamos lá. Tem que dar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera. Força aí, força aí. Nossa, mano. Cadê? Cadê o doido? Ficou lá parado o doido. É isso. Tamo subindo aqui, mano. A gente teve que parar do nada, velho. Do nada a gente parou aí. Mas é isso, ó. Tamo conseguindo aqui subir, mano. Ó, passada de marcha aqui, ó. Tá hora. Quarta marcha aqui, sobe. Tranquilo. E é isso. Tá vindo um doido aqui. Nossa, é alta velocidade, mano. Uma BMW. Eu tenho certeza que bateu no caminhão. Vai ser, não bateu, mano. Aquele caminhão tá... Tá assortudo, hein. Então é isso, se liga. Quinta marcha. Agora sim. Agora vai subir aqui, mano. Terminamos aqui de subir mais um declive. E é isso. Se liga. Nossa, e o personagem, velho. Vai dormir, mano. Tem que achar um posto rápido, velho. Os postos aqui, mano. Só um longe um do outro, hein. Eu devia ter passado logo lá, velho. Lá em Santa Maria, onde eu peguei a carga. É isso. Aqui, mano. É uma descida. Agora a gente vai ter que segurar o quê? O freio motor. Isso. E, pessoal. O vídeo, mano. Já tá ficando um pouco grande aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar aqui, tá? Se liga. Eu vou parar bem aqui. Não capota. Vai capotar. Meu Deus. Vou parar bem aqui mesmo, tá, pessoal? Se liga. Foi de mão. Da hora. E, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Por quê? Porque já tá ficando muito grande. Então, velho. É isso aí. Se você gostou do vídeo, vai deixando aí seu like. Vai se inscrever no canal. Tamo junto. Falou. É nóis. E fui. Tchau. Tchau, tchau